Durante um surto, um homem de 26 anos quebrou objetos dentro da própria casa e agrediu as pessoas que presenciaram o episódio, que aconteceu em Canelinha. A mãe do rapaz foi quem acionou a polícia militar, que juntamente com o SAMU precisou optar por força física para conter o filho e prestar atendimento. Ele foi posteriormente encaminhado para o hospital de Canelinha. O apartamento estava todo revirado, com objetos jogados no chão, utensílios domésticos quebrados e muito sangue no piso da residência. Foi constatado ainda que o rapaz estava com um mandado de prisão ativo pelo crime de furto e também por tráfico de drogas.